Olá, eu sou o Hugo Rodrigues, trabalho em desenvolvimento e projetos há mais de 15 anos e atualmente eu sou gerente de TI na Vodafone Landa. Eu conheço o Reinaldo Gandelini há alguns anos já e ultimamente ele tem trabalhado comigo no meu planejamento de carreira. Então ele me ajudou no meu autoconhecimento, identificação de gaps, mapeamento de mercado, definição de estratégia de carreira e no meu desenvolvimento profissional. Então, mais recentemente ele me apoiou na minha recolocação, que é algo que a gente vinha planejando, fazia parte dessa estratégia, então nós focamos muito forte na minha marca pessoal, principalmente no LinkedIn, que é hoje sem sombra de dúvida a principal ferramenta e fonte de pesquisa em relacionamento para os recrutadores e profissionais de RH. Eu posso dizer com propriedade que esse trabalho deu um excelente retorno, foi notável a diferença de acessos na minha página, que praticamente quadruplicou em uma semana e consequentemente, claro, o número de contatos, entrevistas e oportunidades em geral. E foi através do LinkedIn que eu conquistei a minha posição atual. Então eu agradeço, valeu Reinaldo, e recomendo muito o trabalho dele. sempre reforço com os meus amigos, com os meus colegas, meus parentes, sobre a importância de um bom planejamento de carreira, de preferência com bom apoio profissional. Um abraço!